Quem beneficiou da derrota do CAI foi naturalmente o Monte Carlo, que goleou o Lampac por 5-1 e passou a depender de si próprio para atacar o título, quando faltam duas jornadas para o final do campeonato. O jogo entre os rivais é já no próximo sábado. Camilo Oliveira voltou a ser o goleador de serviço na equipa que já não é treinada por Mário Ramos. Em condições normais, este jogo seria mais equilibrado o Monte Carlo e o Lampac. Monte Carlo a lutar ainda pelo título. Antes desta 16ª jornada estava a 4 pontos do primeiro CAI, mas quando defrontou a formação de Sean Mankin já sabia do resultado do CAI e por isso dominou por completo o Lampac por 5 bolas a 1. Uma moral muito em cima, com a possibilidade de ficar apenas a um ponto, isto a duas jornadas do final do campeonato. Poucas vezes o Lampac chegou com perigo até à baliza de Vongqian, com os azuis e amarelos, a controlarem a partida praticamente desde o primeiro minuto. Ao intervalo, equipa orientada por William Long, uma vez que já não está no território o técnico português Mário Ramos. Vencia por duas bolas a zero com golos do goleador do campeonato brasileiro Camilo Oliveira da Silva aos 8 e 12 minutos. Ao intervalo, Sean Mankin tentava incutir um pouco mais de ânimo aos seus jogadores, mas quando os 45 minutos manteve-se o domínio do Monte Carlo fez 3-0 aos 54 por Shao Vajrou. Aqui o quarto tento aos 58 de novo por Camilo, mais um hat-trick. Ele soma já 37, tem mais 10 que o seu compatriota do CAI, William Carlos Gomes. O Lampac ainda reduziu, dando assim um arzinho da sua graça no jogo em que foi completamente manietado pelo seu adversário. Tem feito uma campanha muito irregular. Marcou Yong Kim Chong e o 5-1 final aos 85. Havia saltado do banco Alfredo Almeida e aqui fez passar a bola por cima. A do far-red-experiente Xu Onming. Uma jornada em que o Monte Carlo é claramente beneficiado, cumpriu a sua obrigação. Esperou aquela derrota alheia. Está agora a um ponto. O jogo com o CAI é já no próximo sábado às 4 da tarde, neste mesmo estádio da Taipan.